Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Minha conversa agora é com a galera que vai fazer essa prova aí, oficial administrativo da Secretaria da Educação aqui de São Paulo. Essa prova será realizada dia 10 de fevereiro de 2019. Qual é a ideia do dia D? Nós no NEAF não fazemos exame de véspera, ou seja, dicas de véspera no dia 11, no dia 9. Não espere isso no NEAF. Nós sempre fazemos com uma semana de antecedência. Portanto, esses nossos encontros vão ser liberadas as aulas para vocês sábado, dia 2 do 2 e domingo 3 do 2. Repita, sábado 2 do 2 e domingo 3 do 2. As aulas estarão disponíveis. Professor, mas afinal de contas, o que é dia D? Então, pessoal, no dia D eu poderia citar para vocês que nós temos o quê? A gente divide em dois dias de aula, mas se o aluno for rápido, é em torno de umas 10 horas de aula. Eu vou chegar em cada professor e pedir o quê? As dicas fulminantes dele. Do quê? De todas as matérias. Professor de língua portuguesa, o que a senhora acha que vai cair? Pode ser por questões, pode ser por teoria? Professor Ângelo, de matemática e raciocínio, quais as suas apostas? Professor Renê, informática, professor Luiz Gustavo, professor Alessandro, eu vou participar também da parte da construção e tal. É essa a ideia. Então, são dicas fulminantes, o estilo de prova que pode ser esperado, porque nós aqui analisamos provas recentíssimas. Por exemplo, prova de domingo passado, hoje é 28 do 1 que eu estou gravando esse vídeo. A gente olha qual o estilo da VUNESP, ok? E sempre, se o exame é feito, a aula nossa do dia D é uma semana antes, serve para você pegar aquele material que é recebido e deixar tudo em dia para a próxima semana. Legal? Aqui estão os professores, língua portuguesa, a professora Silvia Ferreira, Ângelo Primo, matemática e raciocínio lógico, professor Renê Mas, Luiz Gustavo e Alessandro Ferraz. Professor, se é gravado, eu posso assistir depois? Tranquilo, é online, você quer assistir na semana? Quer assistir na segunda? Quer assistir na terça, na quarta? Não tem problema. Visite o site do Neaf, www.neafconcurso.com.br e você vai achar lá o dia D. Pessoal, vocês sabem que a prova não é feita só de português. 20 questões da prova serão de língua portuguesa, serão de língua portuguesa, 10 matemática e sinológico, 10 de informática e 20 vem de administração pública e legislação. Então, tomara Deus que pela expertise, essa experiência dos professores, dá dica fulminante daquilo que é importante. Tem professor que usa questões, tem professor que vem por tópicos, eu me lembro de um professor que fez top 10, ele colocou lá as 10 apostas dele e ele matou a prova. É isso que a gente quer para vocês. Peço uma gentileza, tem vaga para todo mundo, porque a maioria dos colegas que fazem essas provas da secretaria, não estudam de forma como deveria e a nota por vezes não é estratosférica. Então, portanto, faça um trabalho bom, divulgue esse dia D para quem você gosta, para quem você confia, porque eu acho que vai valer muito a pena. Muito obrigado pelo carinho de vocês, até o dia D. Valeu, pessoal! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!